Boas-vindas a Segredos da Grande Pirâmide. Construída por volta do ano 2550 a.C., a Grande Pirâmide de Gizé é uma das estruturas mais icônicas do Egito. Ela é a maior das pirâmides e a única das sete maravilhas do mundo antigo que ainda está de pé. Os números da Grande Pirâmide de Gizé são impressionantes. Uma força de trabalho de 20 mil pessoas, 6 milhões de toneladas de pedra e 20 anos de construção. Foi um projeto imenso para a tumba de um faraó. A construção da Grande Pirâmide também foi uma demonstração de poder e opulência por parte de Khufu. Ela faz parte do vasto complexo funerário do faraó, que inclui dois templos, três pirâmides secundárias, um passadiço e uma necrópole para os construtores. Podemos imaginar que a construção destes monumentos era a forma de Khufu se declarar como um dos faraós mais poderosos a governar o Egito unificado. 4.500 anos depois, seguimos descobrindo novos segredos sobre a engenharia e a cultura do Antigo Egito. Por exemplo, um papiro recentemente descoberto nos proporciona um vislumbre da vida de um comerciante na época da construção da pirâmide. Além disso, um livro de registros pertencente a um chefe de equipe oferece detalhes sobre os artífices, suas escalas de serviço e as matérias-primas necessárias. É interessante observar que, na época de Cleópatra, o propósito celestial da pirâmide, sua construção e a função de suas misteriosas câmaras internas já não eram claras. É apenas por meio da pesquisa dedicada que hoje começamos a entender alguns dos mistérios da Grande Pirâmide. Na época em que a obra da Grande Pirâmide começou, os egípcios já haviam passado séculos aperfeiçoando seu design. Criada para ser a tumba de Khufu, a Grande Pirâmide ostenta um design estrutural que engenheiros e historiadores ao longo dos tempos consideraram quase perfeito. Ela possui uma orientação norte-sul que coincide precisamente com os quatro pontos cardeais de uma bússola. Cada lado da sua base media 230 metros e a sua altura original era de 147 metros. Por uma margem de erro de apenas 0,05%, a base da pirâmide não é um quadrado perfeito. Para atingir a forma de uma pirâmide verdadeira, o design exigiu muitas considerações em suas fases de planejamento e precisão durante a sua execução. Era de especial importância controlar o ângulo de inclinação de todos os lados em cada etapa da construção. A construção da Grande Pirâmide utilizou blocos de calcário que pesavam entre 2 e 15 toneladas cada. Arquitetos e egiptólogos ainda debatem os métodos de transporte desses blocos. A precisão do design, em uma época em que havia apenas ferramentas de metais brandos e a imensa escala de sua construção, fazem da Grande Pirâmide um dos feitos mais impressionantes da engenharia humana. Estima-se que foram necessários entre 600 mil e 2 milhões de blocos de pedra para construir a Grande Pirâmide. Os especialistas calculam que foi necessário transportar 12 blocos a cada hora, 24 horas por dia, durante 20 anos para colocar as 2,3 milhões de pedras que compõem o monumento. Enquanto as câmaras internas eram construídas com granito vermelho de Aswan, a maior parte da pirâmide era feita de pedra calcária local, cujos blocos pesavam entre 2 e 15 toneladas. Debate-se como as pedras da pirâmide foram transportadas até o local. Pesquisas recentes exploram a ideia de que foi construída com o uso de uma grande rampa interior. O livro de registros recentemente descoberto confirma que a pedra calcária de alta qualidade usada no exterior veio de uma pedreira em Tura e foi trazida de barco pelo Nilo. Uma vez terminada, a pedra branca polida da Grande Pirâmide refletiria a luz do sol como um farol, o que lhe rendeu o nome de o Horizonte de Kufu. Ao longo dos séculos, ladrões e viajantes tentaram acessar a Grande Pirâmide diversas vezes. Existem textos antigos que descrevem detalhes de seu interior, prova de que alguns conseguiram entrar nela, mas não se sabe quem foi o primeiro nem quando. A entrada principal da Grande Pirâmide está localizada a 17 metros acima do nível do solo. Ela está voltada para o norte, provavelmente para se alinhar com a estrela polar. Embora o passadiço de entrada tenha sido descoberto na antiguidade, o acesso à Grande Pirâmide estava bloqueado por enormes placas verticais de rocha. Por isso, os visitantes atuais acessam o interior da pirâmide pela entrada dos ladrões. Acredita-se que a entrada dos ladrões foi aberta no século IX pelo califa Al-Mamuni, que mandou seus homens escavarem um acesso à Grande Pirâmide para pegar seus tesouros. O mais provável é que tenha aumentado um corredor que havia sido criado pelos ladrões de túmulos durante a antiguidade. Assim é que a equipe justifica seu acesso a esta maravilha. As tentativas para adentrar a Grande Pirâmide e revelar seus possíveis segredos continuaram ao longo dos séculos. No século XIX, a crença de que havia outra entrada na face sul resultou na abertura de um buraco na lateral da pirâmide, o que causou muitos danos sem que os resultados almejados fossem alcançados. Embora a busca por mais salas e corredores ocultos continue ainda hoje, a conservação é a principal preocupação na realização desses esforços. A Crença de A Crença de